Os advogados do prefeito Elmano Ferrer receberam a decisão da Justiça Eleitoral a notificação informava sobre a liminar concedida pelo TRE contrariando a decisão divulgada no domingo. O pedido de urgência feito pelos advogados foi acatado pelo juiz Jorge Lopes que decidiu sobre o caso um dia depois da divulgação da decisão de primeira instância no Diário da Justiça. O processo foi dado entrada ontem e foi redistribuído para o doutor Jorge Veloso que é, como todos os outros, uma justiça ágil, despachou já o processo e concedeu a liminar mantendo o doutor Elmano Ferrer no cargo de prefeito de Terezina. Com esta decisão, a Justiça mantém Elmano Ferrer no cargo de prefeito de Terezina. A liminar concedida pelo juiz Jorge Lopes suspende todos os efeitos da ação da primeira zona eleitoral inclusive a que determinava a realização de novas eleições. Atendendo a um pedido do Ministério Público, o juiz da primeira zona eleitoral caçou o mandato do prefeito no dia 31 de outubro. De acordo com a denúncia do Ministério Público, houve irregularidade na contratação de funcionários da Fundação Municipal de Saúde em 2008. As contratações teriam acontecido fora do prazo permitido pela lei. Os advogados que acompanham a ação dizem que a decisão da Justiça de manter Elmano no cargo evita prejuízos à administração pública. O doutor Elmano se preocupou em continuar trabalhando e administrando, orientando os seus secretários para que a prefeitura e o município não tivessem nenhum prejuízo. Continuemos trabalhando dentro da maior tranquilidade possível, dentro do compromisso sobretudo com a cidade de Terezina. Isso é uma recomendação nossa, não haverá nenhuma alteração. Vamos trabalhar com muita tranquilidade, entregando, competendo a Justiça julgar o mérito da questão.